E aí galera, beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V Online E essa gaguejada foi porque eu acabei de acordar, estou vendo, estou embaçado E acordei hoje e falei, vou gravar uma corrida de BMX Porque creio que deve estar nevando Vamos ver como é uma corrida de BMX nevando, apesar de ter jogado nas outras neves E acabou a neve já, velho, droga Pô, podia ter deixado mais um pouquinho, né? Mas beleza, seria... Ih, rapaz, cheio das marotices aqui, ó Já viram que os bagulho aqui já chegou chegando, mano Já chegou chegando nos desafios Ih, rapaz, essa corrida aqui é de desafio, hein? Caraca, não consegui pegar não, não consegui pegar não Vamos lá, mas eu vou pegar Ah, não, moleque, como assim? Que porra é essa, velho? Vamos lá, vamos lá, vamos lá agora Ai, peguei na ramela, na ramela, caralho Ah, poxa, mano, peguei bem Cheio de esqueminha corrida, hein? Os caras passaram já Mas eu peguei bem na rameladinha Ai, não era pra ter pulado, mas caraca, cheio de coisinha, mano Que louca Cheio das quicadas, mano, cheio das quicadas Aê, moleque Posição que eu tô Sério mesmo, galera Não é brincadeira Eu tô vendo tudo embaçado, cara Eita, coisão Ali em cima Ali em cima, ali em cima Tem que subir ali em cima Parece meio que tipo um X Games, né? Cheio de rampinha Com alguns obstáculos Eita, coisão É, isso aqui Simples Simples, simples Eu tava querendo inventar Agora a gente vai ter que passar por aqui de novo Desafiozinho Que era pra ser na neve Mas não tem neve, mano Mas é a corrida de BMX São corridas sensacionais Que os testes Ó Os pneus Pneuzinho do cão Murinho Ai, caraca Cara, aqui dentro fica essa musiquinha, mano Fica esses bagulhos aí Mão engraçado De exército Nossa Por onde que eu vou ver A minha posição vai ser aqui, ó Ó Ah, tem um na frente Tem um na frente Voado, mano Na frente Beleza Agora aqui Ah, ele tá aqui, ó Ele tá preso aqui, ó Beleza A gente vai ter que subir De uma maneira Repetacular Eita, coisão Tá eu e o mano aqui Tá eu e o mano aqui Deixa eu ver qual Qual manobra Ih, rapaz Ih, eu derrubei ele Tem que ver Qual manobra Que eu vou ter que fazer ali Pra mim poder passar É Nossa, mano Eu não tô com condições Visísticas De passar isso aqui não, hein Mais Mais fácil Olha só Meu Deus Quase morri do coração Dá uma rezinha aqui A gente vai ter que manter A calma E Também Mesma coisa Dá aquele jumpzinho Jumpzinho Segura, segura Para a gente consertar a bike Que eu tô muito torto, velho Vamo lá, galera Cair já sabe, né Eu tô torto, cara Tô achando que vai dar merda Pera lá, mano Deixa eu tentar consertar a bike aqui Aê Vamo lá, agora Subir ali Tá Tá dando friozinho Tá dando aquele friozinho Boa Caraca Deixa eu ver o que que é isso, velho Sério, galera Eu não tô vendo o que que é, mano Se tem Se é reto Se eu posso ir Correndo Não Não, velho Eu tô falando, cara Ai, meu Deus Eu tô falando, velho Ele não tem cheguei no direito, não, mano Ai, caceta, mano Era só dar um jumpzinho ali Sério Eu não tava vendo o que tinha que fazer, cara Se tinha Tegrau Aí, aí Ah, vacilei, velho Ah, não sabia Hum, não Droga O negócio é muito fácil, cara Mas Velho Eu estou sem condições Holísticas Eu tô vendo muito ruim Muito embaçado, cara Era pra ter embaçado na primeira Fiquei Fiquei meio que travado, tá ligado Ô, droga Prentice Aqui atrás tem muita gente Opa, opa, opa Ô Passou um, mano Eu acho É o que eu vi o cara passando E ele deve estar muito longe, mano Já Muito longe Ai, caraca É, eu tô em segundo O cara passou Faz muito tempo Caraca Você tá me dando nos nervos já, velho Tá me dando nos nervos Uns erros infantis, cara Que eu não costumo errar Mas Aí, droga Nossa Achei que ia pegar, mano Não deu tempo Eu não consegui pular E agora, hein Oxi Entendi Qual é a intenção? Criadorísticas Caraca Pula, viado Que nem precisava pular Beleza, maluco E agora, e agora, e agora Ai, meu Deus do céu Vê Ó, passando os cachotinhos Tranquilinho Esse aqui Tranquilé Ah, deu pra um Seguetinha A gente recupera Ô, 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 ô Você tá dando um pulo Outro pulo aí Por quê, rapaz? É doido, é? Opa, passei Derrampadinha aqui Sinistra Ô, pegou Boa Caraca Corridinha maneira Corridinha maneira Ah, não, mano Meu Deus Deixa eu ver o que tem que fazer aqui Aí Ó, os caras tão mandando mensagem ali Mas não tô conseguindo enxergar Direito pra ver o que que é, mano Caraca, caraca, caraca Beleza A gente vai vir pra cá De lá pra cá De cá pra lá Agora vem aqui Muito bem feito, mano Puta merda Ô Ixi Vai ter que dar um jump Sensacional Tinha aqui Vai, 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 vai Ah, 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 ah Meu Deus Foi na Ramela Mas foi, garotão Ih, rapaz Já tem aquele toquinho ali, mano Aqui assim, ó Opa Yes Também o primeiro O primeiro posto Primeiro coloquevix Ih Tô falando, cara Não tô vendo Caraca, mano Tá dando tempo de pular aqui Ah, mano Tem que fazer outro esquema aqui, hein, galera Aí, consegui Porra, mano Que demora, cara Cara, nunca mais jogo corrida de BMX assim, ó Final ali, velho Droga Ih, rapaz Vai, 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 vai Nossa Pegou na ramela Bom, galera Tá aí mais uma corrida de De BMX Cara, sério mesmo Eu tô vendo tudo embaçado, mano Mas de boa, galera Eu já falei aí que eu tenho um probleminha no olho Mas É, não é uma coisa muito grave, não Certo? Bom, galera Se gostaram, já sabem Clica no gostei Se inscreve no canal Queria ter jogado essa corrida na neve Mas Mandei o tempo Nem entrei no Nem teve vídeo No Natal E nem joguei no Natal Mas tá aí Gostou? Clique no gostei Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Oi